A Paz de Jesus na Alegria de Maria E aí galera, tudo bem? Eu, Alexandre de Sou, estou aqui curtindo meu baixo, curtindo uma música e quero aqui nesse momento tão emocionante para mim, tão especial o momento que estou preparando meu novo trabalho, meu novo CD que se Deus quiser estará chegando na casa de vocês Bom, mas antes de qualquer coisa, quero compartilhar uma das músicas sucessos da minha carreira comecei lá no primeiro disco, a música Cantando, Dançando e Louvando do álbum com esse mesmo nome Vamos ouvir baixo e voz para ver como que fica? Vamos ver o que vocês acham Vamos lá, valeu! Se ainda não trafou Do verdadeiro amor Abre o seu coração Pro verdadeiro do Senhor Cantando, Dançando e Louvando 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 Boa noite. 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 Boa noite.